The Pedants' Revolt Why Most Things You Think Are Right Are Wrong de Andrea Barham Eu comprei este livro porque pronto, vou fazer uma confidência houve um dia que alguém me chamou pedante e eu pensei até fazer uma t-shirt e depois por Acaso do Destino encontrei este livro à venda no book Depository e tive que o comprar é engraçado, lê-se bem outro clássico Clive Barker, Eve World e Clive Barker The Thief of Always esta é uma novela ilustrada também este é muito, muito giro está aqui uma que é fabulástica para quem gosta do género pode ser um bocadinho assustadora eu confesso que sim mas são são lindíssimas as ilustrações aliás as ilustrações até são dele próprio o que ainda torna este livro um ainda mais espetacular depois uma novela 21 Locks de Laura Barton Rituais de Morte de Alicia Jiménez Bartlett um caso de Petra Delicado tenho dois livros do mesmo autor comprei numa promoção da FNAC que é o José António Barreiros Traição a Salazar e O Espião Alemão em Goa ainda não penso que é literatura histórica mas ainda não comecei a ler são ambos da Leia The Diving Bell and the Butterfly de deixa eu lá ver se isto cabe Jean-Dominique Bobby este livro foi-me dado por um amigo meu e ele disse-me que eu iria gostar deste deste tipo de livros e sim sim eu gosto bastante deste tipo de livros conta a história de um senhor que teve um infarte não é um infarte teve um stroke e ficou agarrado a uma cama ficou debilitado e é a história dele durante esse espaço de tempo da vida dele e e a interação com as outras pessoas depois comprei o Complete Collection apenas o volume 1 das histórias de Oz do The Wonderful Wizard of Oz The Marvelous Land of Oz e The Ozma of Oz de L. Frank Baumann um clássico Simone de Beauvoir O Sangue dos Outros Choke The Secret of Performing Under Pressure de Sheehan Baylock Literatura Contemporânea O Nono Círculo de Alex Bell das publicações da Europa-América Uma História Verídica The Life of Samira Belil To Hell and Back Literatura Histórica As Rainhas de Portugal Francisco da Fonseca Benevides As Mulheres Construíram a Nação A capa é muito gira da marcadora The Roman of Prophecy de Steve Berry Alberto O Lunário Comprei este livro porque estava curiosa com a Alberto nunca li nada dele Esta é a edição da Assyrio Yalvin E mais uma biografia de Madame Currie Depois tenho dois livros de Stanley Bing Lançar o Elefante Zeniar Ter o Chefe na Mão e Rom S.A. A Ascensão e a Queda da Primeira Corporação Multinacional Isto é suposto de ser uma espécie de literatura cómica Portanto vamos ver Um crime Mark Billingham O Good As Dead A World Crest Crime Fiction Writer pelo Daily Mail Também não li nada dele Eu tenho alguns escritores de crime favoritos e este por acaso não conheço Capa Rija Uma versão fantástica que se lê no ápice mas eu ainda não comecei The Secret History of the World de Nathan Black Um clássico Selected Poems de William Blake Gosto bastante desta capa Uma edição muito pequenina e a capa está giríssima The Pursuit of Glory de Tim Blenning A Europa entre 1648 e 1815 Vamos ver Capa muito gira Um dos meus livros favoritos numa edição que gosto muito Exorcista de William Peter Blary Eu tive medo de ler este livro Eu evitei o ler à noite porque a primeira vez que eu comecei a ler à noite tive pesadelos A Chave da Tio Sofia de Blavatsky Este é daqueles livros que eu recolhi às vezes às vezes as pessoas deitam fora livros e eu vou lá ver se eles claro se eles não estiverem sujos se eles não estiverem dentro do caixote não vou lá apanhá-los mas se estiverem cá fora em sacos de plástico que eu costumo dar-me olha dela e costumo trazer alguns para casa este foi um deles ainda não comecei a ler não faço a mínima ideia sobre o que é que é Ironias do Destino Karen Blixen e citações e pensamentos de Manuel Maria Barbosa do Bocage A Vingança de Catamount de Alberto Bono e agora novamente dois livros que tenho repetidos Histórias Secretas dos Reis Portugueses de Alexandre Borges e Hugo Rosa numa edição muito gira pequenina da Notícias Editorial e depois tenho também ahá Histórias Secretas de Reis Portugueses de Alexandre Borges é o mesmo e esta edição deixem-me lá ver é da Leia nada de nada homogênero de livros modelo procura-se Diana Borges mas estava em promoção na FNAC Os Conjurados de Jorge Luís Borges How to Change the World Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas de David Bornstein uma autora que conheci nas minhas idas ao mercado biológico todas as semanas Especerias ervas aromáticas plantas medicinais de Fernanda Botelho e isto é a agenda de 2017 esta senhora é da zona de Sintra e há muitos anos que ela entre outras coisas conhece plantas e ervas e faz publica receitas também e então estas agendas são muito giras são sempre uma edição fantástica em Caparrija em que tem um índice de plantas para todos os meses com explicações sobre esta planta deixem cá ver por exemplo o açafrão e depois tem aqui uma pequena explicação sobre o que é de onde é que é originária às vezes aplicações que esta pode ter por exemplo é usada tradicionalmente para acalmar as dores da dentição dos bebés certamente não sabiam ou se calhar sabiam mas já há aqui algumas coisas engraçadas de se ver por exemplo o cominho e eu tenho outro livro dela que agora não encontrei que não está aqui na minha estante que é a agenda de 2014 não estou em erro ao 2014 ou 2013 é no mesmo formato portanto tem as ervas aromáticas e tem a sua explicação e foi engraçado porque eu pus-me a lê-lo com a minha mãe a minha mãe conhece algumas das ervas com outros nomes porque a minha mãe é do norte do país e então ainda nos rimos um bocadinho a ver esse livro e um dos meus chefes de culinária protagonistas de séries favoritas o Anthony Borden apesar de ele ter uma guerra aberta aos vegetarianos e pronto e eu estar nesse nesse grupo que agora não interessa para nada eu gosto bastante dele e gosto bastante da maneira dele falar e gosto bastante da maneira dele escrever eu tinha comprado este livro em português comecei a lê-lo e pensei não não isto não vai resultar porque aquilo tem expressões que só ficam bem em inglês e que traduzidas para português perde-se muita coisa eu acabei por dar por mim a ler todas as frases e ao mesmo tempo traduzi-las para inglês o que demorava um bocadinho a ler a história e era um bocadinho chato e então acabei por comprar esta edição mandei a vir do Awesome Books foi baratíssima capa rija e está muito muito gira o outro em português tenho para troca se alguém quiser William Boyd Restless é ficção este já conhecem de certeza The Boy in the Street Pyjamas John Boyne eu comprei este livro estava a lê-lo numa viagem de avião esqueci-me dele naquele naquela parte da frente do banco onde põem as revistas tentei tudo aparentemente os perdidos e achados dos aeroportos são uma porcaria comprei o segundo livro e este só tinha acabei por comprar a versão com a capa do filme entretanto vi o filme claro não tão bom como o livro mas é um filme agradável de se ver e o livro está muito giro este apareceu na no unboxing da Bertrand e é o Vidas Vencidas de Mariam Dina Braga Contos Tradicionais do Povo Português o volume 2 de Teófilo Braga falta-me o volume 1 que ainda não consegui encontrar e queria encontrar nas publicações de um quixote para ter a mesma coleção seguidamente tenho também um autor português bastante conhecido e é o Camelo Castelo Branco com Memórias do Cárcer 1 Memórias do Cárcer 2 autobiográfico eu fui ao Porto consegui visitar por sorte porque nem sequer sabia que estava a visitar a célula em que ele esteve enclausurado e achei fabulástico a porta era uma porta de madeira grande larga pesada e que tinha uma janela redonda parecia uma escotilha de um submarino aqueles filmes antigos dos submarinos que eles ainda têm os escafandros e essas coisas todas achei lindíssimo e depois Amor de Predição de Camelo Castelo Branco e numa edição mais antiga A Freira no Subterrâneo mais um livro de Salazar é um tema que me suscita algum interesse porque eu não tenho conhecimento de Salazar eu já nasci nos anos 80 portanto é unicamente aquilo que eu ouço falar dos meus pais e este é um livro de Pedro Ramos Brandão Salazar Serjeira A Força da Igreja portanto estes são cartas inéditas do cardeal patriarca ao presidente do concelho vamos ver o que é que sai daqui este é um livro muito, muito pequenino muito curtinho e são poemas de Lourdes Breda com ilustrações de André Caetano para ti pai tem ilustrações muito giras acho que é uma ótima prenda para o dia do pai se gostarem de oferecer livros mais um clássico o Mundo dos Vendavais da Emily Bronte também há o filme 13 Things That Don't Make Sense do Michael Brooks esta é uma leitura engraçada e Cupcakes of Carringtons de Alexandra Brown seguidamente tem um autor que toda a gente conhece Dan Brown começa com o Da Vinci Code este é um livro muito grande em capa rija tem uma letra grandita e este de um filme que toda a gente conhece o filme é muito giro a história é muito gira Dan Brown Angels and Demons também em filme este tem a capa do filme Dan Brown Deception Point Dan Brown Digital Fortress eu gostei muito deste Dan Brown in The Lost Symbol e um que ainda não li Dan Brown O Inferno acabei por comprar também a capa rija Inferno mas ainda não o comecei a ler um suspense de Sandra Brown Sequestro e diz finalmente editada em Portugal pela gradiva mas este suspense é de 2000 Outro dos meus autores favoritos por muitas e variadas razões Ray Bradbury The Illustrated Man O meu livro favorito e filme Far Night 451 The Halloween Tree tem uma capa linda como podem ver Classic Stories 1 é um compêndio de histórias dele Driving Blind Stories Death is a Lonely Business este também e este ainda não li o Filipe já leu Ray Bradbury The Last Interview and Other Conversations e ele disse não é grande coisa outra da minha literatura favorita na altura da adolescência As Brumas de Avalon eu li estas edições que estão aqui em livros da biblioteca e depois numa feira do livro em Lisboa acabei por comprar esta são mais fininhos tem uma letra mais pequenina e é horrível tirá-los daqui mas eu quis ficar com edição assim em quase capa rija e então comprei esta A Herdeira também de Mariam Zimmer Bradley As Trevas Satânicas de Mariam Zimmer Bradley e um livro que foi escrito para a sua filha A Gratidão dos Reis um romance em nome da memória de Anne Brachars a autora Último Verão não conheço Último Verão comprei este estava baratinho na FNAC não sou muito romances mas de vez em quando ainda leio alguns um clássico um prémio Nobel Pearl S. Buck A Terra Bendita e tenho também dele As Histórias Maravilhosas do Oriente este é muito cheiro capa rija tem as Shakuras que são lindíssimas prémio Nobel em 1938 um dos meus livros favoritos que comprei em edição de capa rija com esta capa linda do Miniaturist Jessie Burton estão a ver? lindo outro autor favorito Tim Burton e a Morte Melancólica do Rapaz Ostra e Outras Histórias comprei esta edição na FUTAC há muito muitos anos atrás em português e acharam que vou arranjá-la em inglês estão a ver as ilustrações são tão bonitas oh é lindo depois tem um autor que também gosto que é o William S. Burroughs acho eu que é assim que se diz o Junkie o Vestim Nú e o Queer outro mais técnico Mind Mapping do Tom Buzan e depois tem outra espécie de Dan Brown que é Os Ossos Sagrados do Michael Burns